Você já ouviu aquela história? Que procedimento estético é coisa só de mulher? Esse tempo já ficou pra trás e os homens estão cada vez mais interessados em dar um upgrade no visual. É aí que entra a cirurgia plástica masculina, dos retoques sutis aos procedimentos mais ousados. Até os famosos estão se rendendo e a Mirelle Bernardino foi conversar com um especialista no assunto sobre essa tendência que une confiança e autoestima. Vamos ver. Um retoque no rosto, uma eliminada nas gordurinhas, um adeus nas imperfeições. E de repente, milhares de postagens nas redes sociais, mostrando resultados muitas vezes inacreditáveis. Oito meses após a harmonização facial, o ator Estênio Garcia, de 91 anos, compartilhou nas redes sociais o retorno no médico. Em 2023, ele realizou a cirurgia e rendeu muitos comentários na web. Outro que também se rendeu aos cuidados estéticos foi o influencer Eliezer Neto, que é marido da famosa Viih Tube. Ele mostrou o resultado depois de uma ginecomastia, mais conhecida como redução de mama. O cantor Marrone, da dupla com o Bruno, comemorou os resultados recentemente e se desencantado com a transformação. Antes eu me via uma pessoa normal e tal. De boa. Mas depois que você faz a cirurgia, você vê no espelho, você é todo bichado. Aquele negócio é um pouco assustador. É alguém que não assusta. Enquanto alguns procuram por estética pessoal, outros por traumas. Foi o caso do Rico, que contou que após anos trabalhando na internet e sendo chamado de feio, decidiu fazer uma transformação. Ele foi muito elogiado na internet pelo resultado, mas o influencer diz que ainda não está satisfeito. As pessoas me criticaram mais ainda. Como eu era, eles odiavam. E quando eu fiz a cirurgia, eles falaram que era melhor como era. Esse aumento na procura tem estado também nas pesquisas. É o que indica os dados da Sociedade Plástica de 2023. Em menos de cinco anos, a parcela masculina que se submetia aos procedimentos estéticos saltou de 5% para 30%. São mais de 276 mil procedimentos anualmente. E com esse aumento na procura de cirurgia plástica masculina, a gente veio entender aqui hoje na clínica do Dr. Juliano Pereira, que é cirurgião plástico. Dr., muito obrigada pela sua participação. Conta pra gente o que os homens mais estão procurando aqui hoje. Eu que agradeço o convite a você, aos telespectadores. Hoje, a procura dos homens é muito direcionada pela idade deles. Os homens mais jovens têm procurado muito a lipoaspiração, né? Que é aquela lipo-HD que marca os gominhos do abdômen. E os pacientes acima de 40, 50 anos têm procurado muito a cirurgia das pálpebras, que é a blefaroplastia. Então, essas são as cirurgias mais comuns e elas são também direcionadas pela idade do paciente. Dr., com esse aumento, né, cada vez mais os homens procurando essa vaidade, né, que antigamente não existia, o senhor acha que é por quê? Assim, é o pedido, às vezes, né, por causa das redes sociais, as pessoas cada vez mais se mostrando e vendo também, né, acompanhando outros resultados, assim como alguns artistas mostram antes e depois. Isso também é uma consequência? É uma consequência. Eu acho que é muito importante essa participação da mídia e as pessoas quererem se sentir bem. Eu acho que o homem antigamente tinha aquele, até um preconceito contra a cirurgia plástica, de até assumir nas redes sociais essa cirurgia. E hoje a gente vê os diversos artistas não só estimulando, como realizando sem limites. Eu acho que a gente precisa se sentir bem consigo próprio. E a nossa imagem faz parte disso. Tanto a imagem facial quanto a imagem corporal fazem parte do nosso bem-estar. Pra dosar tudo isso, no caso, né, pra dosar, se é muito, se é pouco, o que a pessoa precisa fazer, né, porque às vezes a gente até acompanha algumas que ficam bem exageradas, né, o público acaba comentando de forma negativa. A pessoa tem que realmente conhecer o profissional, ir lá entender, e o profissional também tem que ter um equilíbrio pra ajudar esse paciente? Eu acho que essa é a palavra, o equilíbrio. A gente tem visto muitas harmonizações que, na verdade, são desarmonizações. Então, a gente sempre busca, tanto na cirurgia facial, como nos procedimentos faciais, como harmonização facial, com ácido hialurônico, ou toxina botulínica e tudo mais, a gente precisa buscar um equilíbrio, trazer a naturalidade e a harmonia pra aquela face ou pra aquele corpo. Mesmo nos resultados de lipo-HD, que o pessoal critica muitas vezes na internet, nossa, ficou muito artificial aquele artista ou aquela artista, a gente precisa do equilíbrio. A gente precisa ter um corpo atlético, mas que ele tenha sido, basicamente, parecido que tenha sido adquirido na academia e não necessariamente com uma cirurgia. Então, qual é a nossa meta sempre cirúrgica? Que a gente consiga os melhores resultados, mais naturais possíveis, e que ele não transpareça um estigma daquele procedimento. Ou seja, muitas vezes faz uma harmonização facial e que fica exagerado, fica estigmatizado, como a gente vê muitas vezes na televisão. Que maravilha, doutor! Agora, vamos ver lá no manequim como funciona mais ou menos essa cirurgia e vamos tirar mais algumas dúvidas. Vamos sim! A gente simula como se fosse uma consulta e a gente dá seguimento. Doutor, o homem sente mais dor que a mulher? Conta pra gente! Isso é, de fato, o homem tem um pouquinho de mais dificuldade de lidar com a dor, né? Eu acho que até a mulherada talvez seja mais habituada, mas a gente vê na prática que o limiar de incômodo é um pouco maior no homem do que na mulher. Porém, com as tecnologias atuais e tudo mais, como o tape em pós-operatório, que são aquelas faixas que protegem, a gente tem percebido uma recuperação mais rápida e um pouquinho menos de incômodo de dor. Então, a dor não é um fator limitante dessa cirurgia. Acho que é importante a gente relembrar. Doutor, e onde ficam os furinhos aqui da Lipo? Dá pra ver? É escondidinho? Como funciona? É, isso é muito importante. A gente sempre busca colocar os portais, ou seja, os locais por onde a cânula vai entrar. É sempre importante a gente colocar em lugares que fiquem pouco visíveis. Então, aqui, por exemplo, são os furinhos por onde a gente alcança as linhas musculares. Ela fica bem na linha da sunga, escondidinha. Aqui na região do umbigo, um pouquinho acima, dentro da cicatriz umbilical, é onde a gente consegue acessar a área superior. Aqui na região da axila, então a gente consegue deixar um furinho bem escondidinho, a gente consegue acessar toda essa região do peitoral e tudo mais. E mesmo na região posterior, que é a das costas, normalmente são em regiões bem escondidinhas. Aqui também, ainda dentro da linha da sunga, na maioria das vezes aqui na axila. E algumas vezes a gente tem a necessidade de fazer um furinho mais central. Mas na maioria das vezes a gente busca fazer os portais, que são os furinhos da Lipo, em locais onde fiquem bem escondidinhos. Doutora, a gente tem visto também alguns influencers, né, mostrarem que fez a ginecomastia. Doutora, como funciona isso? É igual a cirurgia da mulher? Explica pra gente um pouco melhor. Isso é muito importante. Hoje, até tem aumentado muito a procura por ginecomastia. O que é a ginecomastia? Gineco é o médico da mulher. Então, ginecomastia é a mama da mulher no homem. Então, isso precisa ser resolvido. E tem aumentado o número de pacientes com ginecomastia, principalmente pelo abuso dos anabolizantes e tudo mais. Então, isso aí é até uma importante questão de saúde pública. Se deseja melhorar a performance esportiva, é importante fazer seguimento com orientação médica e fazer os exames antes de começar a fazer um tratamento específico pra isso. Mas voltando à ginecomastia, como que a gente trata? Ela tem dois tipos. Uma, que é a ginecomastia gordurosa ou falsa ginecomastia. Então, em vez da gente ter a glândula mamária no homem, a gente tem um excesso de gordura. E a gente consegue resolver com a lipoaspiração. Quando o paciente tem a verdadeira, que é uma glândula mamária mesmo, da mulher no homem, aí muitas vezes a gente faz uma incisãozinha pequena dentro da areola. Então, ela não faz uma cicatriz grande, é uma incisão pequenininha na areola, por onde a gente retira esse excesso de tecido glandular. Lembrando que, na maioria dos casos, a gente tem os dois tipos no mesmo paciente. Então, a gente elimina essa parte de gordura com a lipoaspiração e depois a gente retira o excesso de tecido glandular mesmo. Ah, maravilha, doutor. E pra gente finalizar, uma dúvida. Como que as pessoas chegam a um resultado natural? Porque, às vezes, a gente vê a barriga do homem, alguns resultados que a gente viu na internet, inclusive. A barriga do homem toda trincadinha, mas você olha o braço, as outras regiões, não condiz muito. Como chegar a um resultado realmente perfeito e natural? Eu acho que a palavra é a gente imaginar o corpo do paciente, o abdômen dele, como uma tela. Então, a gente vai expressar o que ele já tem. É importante a gente não querer criar uma anatomia diferente da que ele já tem. Então, ao fazer a lipoaspiração de forma mais superficial, nas linhas que o paciente já demonstra, a gente só vai colocar na tela, que é a pele do abdômen dele, o que ele já tem de musculatura por trás dessa tela. Então, essa é a nossa meta sempre. Trazer um resultado harmônico, um resultado natural pro paciente, e não aquele resultado forçado, produzido, onde não há correspondência ao que está no abdômen do paciente com a musculatura própria dele. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Espero que vocês tenham esclarecido todas as dúvidas. Se não, manda uma mensagem pra gente no nosso programa. Oh, me esclareceu bastante, viu? Bastante coisa. Mas, como ela disse, se tiver mais dúvidas, pode mandar pra gente aproveitar pra agradecer também o doutor Juliano, que esteve aí toda à disposição pra explicar todos esses procedimentos que tá caindo no gosto do povo, né? Dos homens, principalmente.